Uma notícia agora que envolve Piuí e Capitólio. A Polícia Militar de Piuí recuperou um veículo Fiat Strada que havia sido furtado em Belo Horizonte. A operação foi realizada após a equipe receber informações de que o veículo estava circulando pela rodovia MG 050 no sentido Formiga-Piuí. Durante a abordagem, o condutor de 44 anos se identificou como proprietário do veículo. Após consulta ao sistema informatizado, a Polícia Militar confirmou que o veículo era, na verdade, uma Kombi. Estava adulterado a documentação. Uma leitura no módulo do veículo revelou que se tratava de uma Fiat Strada furtada em Belo Horizonte no dia 2 de junho deste ano. E falando ainda sobre recuperação de veículos em Capitólio durante patrulhamento preventivo nas proximidades do restaurante Bica d'Água. Policiais militares suspeitaram de um veículo parado no estacionamento do restaurante. Durante a abordagem, a condutora, uma mulher de 28 anos, demonstrou nervosismo e contradições sobre a viagem dela para a região. Após verificação, os policiais constataram que o veículo havia sido roubado em Belo Horizonte no dia 8 de julho deste ano. O número do chassi e placa estavam adulterados. A mulher foi presa e o veículo levado para o pátio credenciado. O número do chassi windshieldiás foi decidida para o uh non-talad